Só pra encerrar minha parte, vocês já tiveram uma conversa, que você fala um bagulho, a pessoa entende outra, e fica um negócio sem pé nem cabeça? Esse dia eu fui na padaria, eu cheguei pra mulher e falei, quero três. Ela falou, são seis? Eu falei, sim, francês. Ela falou, eu sou de Ubatuba. E eu fui embora sem pão. Olha aí! Que viagem! Que frisa! E essa piada ganhou um complemento, mais ou menos uns três meses atrás. Eu fui pra Brasília de avião, né? Aí chegou lá, o avião pousou, eu tirei o celular do bolso, saí do modo avião, entrei no Instagram. Aí o cara do meu lado foi puxar assunto, né? Aí ele falou assim, você tem conexão? Aí eu olhei o Instagram funcionando. Já entenderam, né? Eu não tinha entendido que eu sou meio burro, tá ligado? Falei, tenho. Aí ele falou, pra onde? Falei, não sei, quando eu ligo tá aqui já, deve ser de um satélite. Sei lá de onde vem. E eu percebi que acontece que as pessoas próximas de mim também. Final do ano passado, eu fui no Parque Vila Lobos com a minha mina, né? Aí chegou uma senhora vendendo gelinho, sacolé, não sei como você chama aqui, né? A minha mina foi puxar assunto com ela justamente com isso. Ela falou assim, esse produto que a senhora vende, tem vários nomes, né? Gelinho, geladinho, sacolé. Como a senhora chama? Ela falou, marinês. Pior foi a minha mina que falou, me vê dois marinês de coco, então. Campinas, muito obrigado, vocês foram sensacionais. Eu sou o Diogo Andrade. E continue aplaudindo o meu amigo, Gilbert Cesar! Piorra!